Aqui é só as braba, funk da quebrada, escutou? Olhei E sei que Deus tá no comando Gelo, whisky, Red Bull, na banca não pode faltar Dono do ouro e da prata é Jesus, e ninguém leva nada da terra Fala peça, patricinha, hoje tem rave na favela Salgueiro é um caldeirão Nós que tá em cima da meia-meia, cortando de giro dentro da viela Elas querem pressionar eu, logo eu, eu jogo sujo com ela Sem camisa, todo chavalhado, a Juliette já para, tu dão Um pente sem sentimento, que hoje eu tô sem coração É revoada, com as mais danada Jogando a raba Desce não pá O bonde da Juju, tá de eco, tá de ocre, tá de Juliette O meu dois e do bom choque, 19 aninho, eu tô rico só com a voz Pré, 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 pré-alvive, pós Pré-alvive, pós Paparazzi, tá de olho em nóis Pré-alvive, pós Pré-alvive, pós Paparazzi, tá de olho em nóis Chavalhado, todo tatuado, uma pra cada dia tá ignorante Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Mas o que eu posso fazer? Quanto mais ganho eu gasto tudo É prostituto, é prostituto, é prostituto Tô feliz com elas, perguntar se eu não bagunço É prostituto, é prostituto, é prostituto Que a fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Novinha, vê se não mexe comigo Novinha, vê se não mexe comigo Novinha, vê se não mexe comigo É revoada, quase mais danada Jogando a raba, desce e não para Anos atrás, moça, beleza Música 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 Tchau.